É só um teste, só, Viga. Eu não posso tocar depois da meia-noite, porque depois da meia-noite minhas meninas estão dormindo aqui. Ah, eu chamei todo mundo aqui. Quem tiver online nem se chama. É só na zoeira mesmo. Porque eu, como eu nunca joguei no emulador, a única vez que eu fiquei no emulador foi aquela vez que a gente fez o torneiozinho, entendeu? Aí eu apanho pra caramba no emulador, velho. Pra até lá, entendeu? Ah, eu vou dar um play aqui. Então, deixa eu ver se a transmissão tá indo. Alguém chegou a abrir a transmissão pra ver se tá indo? Tá no WhatsApp, hein? Vou abrir no meu celular aqui. Tá no WhatsApp, hein? Tá no WhatsApp, tá no WhatsApp, tá no WhatsApp. Vocês vão ver me? Se eu fosse meia-noite, eu que apareço 12 horas. Tá muito cansado. Oi? Deixa eu ver aqui. Nesse hora de transmissão. Ah, tá sim pra mim, tá tocando aqui, ó. Eu tô vendo o meu celular aqui, Viga. Não vai dar, cara. Peraí, deixa eu... Segura aí. Deixa eu só transferir minhas coisas no lugar. Deixa eu ver lá pro quartinho. Que quartinho? É doido? Deixa eu fazer uma mudada de lugar aqui. Vou dar pra cozinha aqui, enquanto as meninas arrumam o dormitório. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que vai dar certo aqui, ó. Agora, cozinha lá. Nossa. Nossa, meu amigo. Eu não ia falar, mas eu não caiu. E aí? Não. Não. Não esqueça de fechar uma forma, meu irmão. Espera aí agora, eu estou mudando minhas coisas de lugar aqui. Espera aí que eu estou mudando minhas coisas de lugar aqui para as meninas descansar lá, sossegar. Obrigado. Cuidado para não cair de cima, tira a boca. E esse? Nossa, saúde! Que coisa estranha! Dá para jogar, vamos! Vamos lá galera! Não sei não, não fui eu que chamei não. Vamos ver aqui. Alguém abriu aí? Está transmitindo certinho? Eu tinha alguém doido para falar com você, Biru. Biru nem está online, cacete. Já era, boy. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Despertou o time. Vamos lá então, pessoal. Para mais um teste aí. Mais um teste aí. Mais um teste da... Mais um teste aí da raid. Mais um teste aí. Mais um teste aí. Eu não me responsabilizo por perder treta, viu? Não me responsabilizo por perder treta. E lá vai agora os pregos da raid, todo mundo pulando na doquinha, vamos lá seus pregos, é doca, é doca seus pregos, todo mundo pulando na doquinha, só tô vendo aqui, é foguinho pra todo lado, vamos ver quem tá aqui, todo mundo pulou, vai dar treta isso aí hoje, o negócio vai dar treta doido, já tem nego fugindo já, não foge não, não foge não, tem um louco luteando ali, já tô ouvindo treta, brigando aqui com o mouse, tô falando, não, já foi um e eu não consegui, não consegui até lá, ó. Tem, teve nego que já fugiu já, teve nego que já fugiu da doca já, deixa eu ver quem que vai dar pra pegar aqui, legal. É o Biru, Biru Safa... Ó, agora vai dar treta, vamos lá. Rafael tá ali do lado, Rafael tá só dando aquela luteada e vem sentindo os pezinhos dos parceiros do lado, vai pra primeira treta, puxou ali, deu uma escondida em cima da casinha, não quero dedar, mas tá. Agora começou a treta ali, tem treta, tem treta. Caiu lá, partiu na treta, mandou pro Vinagre o Biru, Biru foi pro espaço, adeus Biru. Caiu lá, mandou, mandou uma bomba no nariz, Nizinho já fez um kill, Pablito já fez um kill, deu nem tempo, hein, deu nem tempo de brincar. Nizinho, agora treta vai ser boa ali, ó, treta vai ser boa aqui, ó. Rafael Galhardo, Rafael levou a melhor, Galhardo foi pro espaço. Caraca, mano, pô, não dá nem tempo, velho. Caraca, mano, pô, não dá nem tempo de, 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 de pegar esses caras. Caraca, mano. Ó, Pablito, Pablito. Não vai, cara, não pula. Olha lá, ó. A tretinha, lá a tretita. Pablito e Rafael na treta ali, arruxação, trocou tiro. Tomou, mamadinha na orelha, Rafael. Ó, Rafael tomou tiro do Pablito, tomou choque. Rafael já era, Caiu lá mandou. Ó, Caiu lá, o Caiu lá tá levando a melhor. Caiu lá tá levando a melhor, com duas kills. Ele tá acompanhando ali o Pablito, Nizinho, Caiu lá, Pablito e Nizinho. Só sobrou os três. O Caiu lá tá marcando posição ali, caçando o inimigo. O Nizinho tá dando um rolezinho ali, como se fosse um playground, passeando. Enquanto isso, a treta. Caiu lá e Pablito. Caiu lá usou toda a experiência ali pra atirar pela janela. Caiu lá, Nizinho e Pablito. Cadê a treta? O Pablito ali dentro da casa ali, caçando o Caiu lá. O Caiu lá caçando o Pablito. Caiu lá puxou a bazuca. Não tem graça, Caiu lá. Esse maluco foi 13, rapaz. Nizinho tá ali dando uma especulada. Caiu lá tá tranquilão dentro da casinha ali, caçando o parceiro. Caiu lá, Nizinho. Caiu lá e Nizinho. Caiu lá preparou a bazuca, deu o tiro e não acertou nada. Nizinho tá caçando o Caiu lá. Caiu lá tá querendo o Nizinho dar um rebento na orelha dele. Nizinho tá ali dando uma espreitada. Enquanto isso, Caiu lá começou a ruxação. Nizinho e Caiu lá começou a ruxação. Nizinho fugiu. Deu a injeção de adrenalina. Caiu lá tá querendo perseguir. Caiu lá preparou ali a sua arma. Nizinho e Caiu lá. Nizinho e Caiu lá. Cadê a treta? Cadê a treta? Vamos acompanhar a treta aqui dos meninos. Nizinho e Caiu lá. Eles estão se perseguindo, não estão se achando. Aí vai começar agora. Começou a ruxação. Ruxação, Caiu. Caiu lá tá levando a melhor. Nizinho tomou dano. Bazuca. É treta louca, rapaz. Soltaram os escudos, mas ninguém pegou ninguém. Trocação. Caiu lá levou a melhor com 4 kills. Rapaz, o menino joga monstro, hein. Treta louca essa aqui. Treta doida, rapaz. Apenas. Cara, ainda... Oh, vocês sabem como é que pra correr o drone aqui é no comando teclado? Acabou já. Tira Disney, parceiro. Tira Disney, parceiro. Olha como é que ficou aqui, ó. What? 3-4. Rapaz, caiu 1 e 6, hein. Fih, tá... Olha esse é o pai que é bom, palhaço. mas eu acho que eu não vejo quem que joga de emulador como é que faz olha o BR vamos, bora bora seus malos vou dar o play só tem o vial aqui não entrou xixaram bora lá então seus seus palhaços ô louco rapaz esperei todo mundo doca, 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 doca aí vamos lá para mais um teste aí do x-treino da raid a hora que eu conseguir dominar esse drone aí nós vai ficar treto então aqui, começa a palhaçada todo mundo zoando o peru acha que isso aqui é circo já tomou um foguete na orinha para ficar esperto embate vamos lá vamos lá, o bote do vega está ali quando não vale nada o vega joão reforçada Vai todo mundo na plataforma? Plataforma ou doca? Ih, todo mundo pulou! Todo mundo pulou já! Todo mundo já pulou, vai Viga! Todo mundo pulou já! Todo mundo pulou! Bora, bora, bora! Todo mundo, vai! Só ficou o Luizinho, Viga! Ninguém pega... Olha, na boa! Ih, vacila! O Biru já está tomando! O Biru já tomou! Tomou! Ninguém pega a arma! Aí o cara vai e tome na orelha! Ninguém pega a arma, vai e tome na orelha! As tretas! As tretas, louco! O BR caiu lá! O BR caiu lá ali na treta em cima da plataforma! O Rafael está subindo! O Caioá pulou! O Rafael pulou também fugindo! O BR está ali em cima! Olha, o Caioá está subindo de novo na plataforma! O Caioá está querendo treta! Caioá e Rafael e BR aqui na treta! Caioá e Rafael começou a trocação! Caioá deu aquela escondidinha ali! O BR também está ali na plataforma! Caioá e BR, hein? Caioá e BR a treta! Caioá e BR voltou para a treta! Agora é 13! Caioá e BR, Rafael! Caioá já era! Rafael e BR ganhando a treta ali na plataforma! Caioá quase foi para o Vinagre! O Rafael deu aquela fugida ali para baixo da plataforma para se recuperar! BR ganhou aquela bloqueada! A treta continua! A treta vai continuar ali! Rafael e BR estão ali na treta ali na plataforma! olha a treta olha a treta a fala tá caçando adrenalina ali BR ganha e chincharam lá BR ganha e chincharam eu sei que BR e chincharam vamos ver como é que tá a treta aqui Nizinho que tá sozinho lá na boca curtindo a vida só deu Nizinho e só deu Nizinho e BR ganha lá e Viga lá BR ganha tá ali ainda BR ganha tá caçando BRzinho tá caçando olha a treta Rafael soltou o gás ali no BR tá caçando o BR puxou pelas costas BR BR fugiu ali Rafinha tá caçando lá na plataforma o BR deu aquela escondida ali pra pra dar uma recuperada Rafael tá esperando vocês lá na plataforma ó aqui ó BR ganha e Rafael no chão BR ganha e Rafael aqui no chão vamos ver como é que vai dar essa treta aqui humm então pegou de lado xinxaro tá tranquilão lá só luteando quer ficar full lute pra treta Nizinho Nizinho tá passeando lá na plataforma Rafa tá na plataforma Rafa tá na plataforma xinxaro tá luteando tranquilo BR ganha deu um pulinho na casinha ali pra dar uma luteada tem gente pra todo lado ó Nizinho tá tranquilo tem um doido em doca tem gente na plataforma ó tem overbrew plataforma e doca vai buscar quem vai buscar overbrew plataforma e doca ó BR ganha tá no chão ali BR ganha tá no chão ali perto da plataforma br ganha o xinxaro tá indo buscar br ganha o rafa tá indo buscar lá o xinxaro tá tranquilo não tá fazendo nada esses cara tão parecendo um comad pra jogar vamos comadis ah vai ter treta aqui ó ah vai ter treta aqui ó Rafael Rafael achou o Nizinho e vai pra treta ó Rafael e Nizinho Nizinho tá dando um rolezinho de moto atropelou o Rafael chegou na xinxaro chegou na xinxaro que um puro atropelamento viu vamos lá tem até drop gente vamos buscar drop que vai vamos combinar todo mundo ali na plataforma ó quem for homem vai pra plataforma hein quem for homem vai pra plataforma ah mas tá chato isso aqui gente cadê os dois da plataforma acabou nada tá tá um em tá um na Inglaterra um no Japão outro no Brasil ô Nizinho sai daí Nizinho peraí que eu vou chamar peraí ó o BR ó o pula aí na pula na na usina e o BR tá aí ó xinxaro pula aí na na usina o Nizinho tá na doca e o BR tá indo pra doca também ó tá o xinxaro e o Nizinho tá todo mundo indo pra doca lá gente Nizinho Nizinho fica doca aí Nizinho ó o BR tá chegando aí ó o BR chegando aí Nizinho vamos lá BR Nizinho pra nós pegar essa treta aqui ó o Nizinho ó o Nizinho o Nizinho tá ali o BR tá dando um rolê ali acabou nada aí agora vai dar treta ó agora vai dar treta ó o Nizinho ó o Nizinho para de frescura rapaz ó o Nizinho não para quieto ó mas que droga os cara não para quieto mano aí ó vai ter treta lá agora ó vamos ver se vai rolar treta ah vai nada o Xincharo já soltou até que enfim Nizinho e BR começaram a treta aí até que enfim BR Gun Nizinho Nizinho BR Gun Nizinho levou a melhor hein Nizinho levou a melhor Xincharo tá passeando ali como se estivesse no playground não tira uma onda folgada ainda estão passeando é playground agora é estão passeando estão passeando tá bonito o passeio Xincharo desce à esquerda aí ó desce aí vai Xincharo eu vou denunciar onde tá os caras aqui ó o Niki safado o Niki tá indo pro drop o Xincharo o Niki tá indo pro drop o Xincharo tá na cal cadê o Xincharo tá na cal aí Xincharo vai lá pro drop Xincharo não tem mais ninguém aí Xincharo ó alguém chama o Xincharo lá e manda ele atrás do Niki ah o Niki tá voltando acabou nada os caras tão passeando os caras tão passeando chama o Xincharo na cal aí fala pra ele e passa a posição do Niki aí ó Niki tá na fazenda fazenda ô Xincharo fazenda parça passa a cal lá pros caras se encontrar se encontrar na farm o Xincharo tá procurando aqui ó mas não vai achar ninguém mas é que eu acho que o Xincharo deve tá assistindo a live e não pegou ainda a posição ah eu vou quitar esses caras aqui da partida pronto pronto acabou 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 3, 6, 7, 8 chamei ô eu saí vem 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 seus mala ô seus mala vem 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 chama aí eu saí fora daquela lá tava muito mágica o negócio ó é que a Uni voltou a Uni entrou já acabou já a partida acabou a Uni tá aqui tá ali na sala já ó o Xincharo tá na outra tá na outra live ali ó não eles tão aqui na sala ainda ó só tem 8 pronto pronto bora fechei a sala vou abrir outra criei outra aqui vamos 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 seus mala essa karma rapaz não tá online não tá online aí a Jenny entrou tá todo mundo pode 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 dá play bora lá seus pregos chama o Ni chama o Ni chama o Ni cadê o Ni o Xincharo alguém entra na cal fechada lá e chama os caras pra descer aqui tem que ser moderador não não eles estavam jogando ao Cuxi tchau e ae 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 Vamos ir? Estou esperando. Vou compartilhar lá no grupo de novo. Vamos lá. Vamos respeitar aí, caramba. Ó, 17. Quem que está faltando aí? Acho que está todo mundo na line aí, ó. Quem está onde? Cadê o xixaro? Não está nenhum. Aí, entrou o xixaro. Pronto. Vou dar um play. Acabou. Agora vai começar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Nossa, cara. Meu ouvido está moendo aqui também. Isso é os morféticos. Oi. 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 Está chato mesmo. Não, a brincadeira tem limites, cara. Coisa de criança. Coisa de... Ô, estoura o ouvido da gente aqui, mano. Ô, machuca o ouvido da gente, mano. Ó, todo mundo doca, né? Senão, nunca acaba o jogo, gente. Chega sim, chega sim. Todo mundo do padoca. Vamos lá, gente. A treta é em doca. Não, não deu. Quase ninguém conseguiu cair na doca, mas a treta é lá. Vamos pra lá, gente. Tá, mas os caras... Viu? Ó. Tem muita gente fora da doca, viu? Tem muita gente fora da doca. Olha, já deram o first blood, já. O Pabrito já foi pro vinagre, já. Enfim, só pode... Biru já moeu o... O galhardo também. Ó, a Eletro já achou o Biru também. O Eletro já achou o Biru. O Biru tá procurando ele ali dentro da casa. Vai dar treta, vai dar treta. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tem dois players. Eletro e Biru. Biru e Eletro. Um achou o outro ali. Vamos, trocação. Trocação do Biru e Eletro. Aí o Biru tomou... Uma ruxada ali. Acabou fugindo. Deixa eu desligar aqui o Discord. Nossa, essa foi a pior, mano. O pessoal já foi mais legal, né, cara? Ó, o Godzilla ali filmando. O Biru. O Godzilla só filmando a treta. Vamos ver onde que tá a treta boa aqui. O negócio é doca, né? O Biru e o Shincharu. Cadê a treta? Vou puxar aqui o... O drone pra tentar descobrir onde que tá a treta. Poxa, o Biru já fez duas kills aqui. Poxa, o Biru já fez duas kills aqui. Tá, Jenny. Jenny viu o Biru. O Biru viu a Jenny. Começou a ruxar a Jenny ali. Não acertou o meio tiro. A Jenny já deu aquela escondidinha. Começou a ruxar o Biru. Deu a escondidinha. E é bala no Biru. Um eno. Vai, Jenny. Descarrega, Jenny. Descarrega esse pente. Preferiu se curar. Biru tá tranquilinha ali dentro da casa. Só esperando. A Jenny tá passando o rexona ali pra ver se melhora o cheiro. O Biru continua muqueadinho dentro da casa. Pulou na parte de baixo do... Do prédio. A Jenny vai atrás. A Jenny viu ele saindo. O Biru vai mudar de estratégia. Vai fazer a volta ali na Jenny. Biru e Jenny. Biru e Jenny na treta. Biru deu a volta na Jenny. Acabou, a Jenny finalizou o Biru. Vamos ver onde tem treta aqui. O Roberto com skin feminina. Com a sua mochilinha de palhaço rosa. Já achou o Cuxa ali. Começou a ruxar o Cuxa. Não tá acertando nada. Já era. Finalizou o Cuxa. Roberto levou a melhor. Vamos ver o que a gente tem mais próximo aqui. A treta tá muito louca. Tá todo mundo na doca. Tá todo mundo na doca. Só vamos ver quem que vai levar a melhor. O Cuxa ali na trocação ficou cego na treta com o Nizinho. Mas levou a melhor, hein? O Cuxa e o Nizinho. O Cuxa levou a melhor. O Dash. Tava passando ali na melhoria. Visualizou o Cuxa. O Cuxa tá indo pra treta. O Cuxa visualizou o Dash. Começou a ruxação. O Dash e o Cuxa. O Cuxa aproveitou da parede ali. Pra se esconder. Cuxa e o Dash. Vamos pra ruxação. Trocação franca. O Cuxa tá perseguindo o Dash ali. Que não consegue se esquivar. E o Cuxa levou a melhor. Já tá na segunda aqui. Agora só sobrou cinco players. Tá o Chincharo ali. A Jenny. O Provence. Tá passeando. Tá correndo atrás do Braddock. Provence e Braddock estão indo pra treta. Eu achei que era um jogo de comadre Provence e Braddock. O Provence levou a melhor. Caio Anta indo pra doca. A Jenny. Tá lá na doca tranquilinha. Chincharo tá passeando. Caçando a Jenny. Chincharo. Ainda tá caçando a Jenny. A Jenny tá lá dentro da casa. Usando a estratégia pra achar. Tá procurando o Chincharo. O Chincharo tá ali. Por baixo ali. Caçando a Jenny. A Safe vai começar batendo pessoal. Acaba agora esse jogo aí. A Safe vai começar batendo pessoal. O Chincharo ficou quietinho ali. Só esperando a Jenny passar. O Provence tá tomando dano da Safe. Tá indo ali a caminho da doca. Ver se acha alguém. Chincharo tá tranquilo. Jenny. Luciano vai encontrar ali o Kaiowá. Kaiowá e Jenny. Jenny e Kaiowá. Kaiowá e Jenny. Kaiowá levou a melhor em cima da Kaiowá. Levou a melhor em cima da Jenny. Agora só sobrou o Chincharo. Provence e Kaiowá. Provence deu uma ruxada de longe ali. Não conseguiu finalizar. O Chincharo tá ali metendo bala. Só esperando o Kaiowá aparecer. Kaiowá tá marcando ali em cima. Caçando o Provence. Provence fez a volta. Caçando os meninos. Tá soltando um monte de armadilha. Chincharo, Provence e Kaiowá. Chincharo e Kaiowá começaram a trocação. Não deu nada. Provence aproveitando de longe. Chincharo e Kaiowá. Kaiowá deu um tiro de balazuca. Chincharo começou a... Kaiowá levou a melhor de novo. 4 kill pra esse garoto. Joga muito esse menino, hein. Promessa aí na raid. Tá fazendo uma campanha boa aí no... X1... Teste 4 aí da raid. Tá armado com a sua bazuca. Não tem brincadeira com ele com essa bazuca, hein. A pontaria do menino é boa no tiro de bazuca. Provence e Kaiowá. Provence marcando o território ali. Soltando a armadilha pra todo lado. Kaiowá solta a gás. Caçando o Provence. Tentando dar dano de longe. O Provence tá só marcando posição. Também querendo fazer um... Uma pontuação de longe. A safe batendo nos dois. É muita técnica. É muita estratégia. Kaiowá e Provence ali na trocação. Os dois se estudando. Tentando fazer um ataque de longe. Kaiowá cegou o Provence. Acabou a partida. Kaiowá levou a melhora aí. Parabéns parceiro aí no teste. Finalzinho aí de partida. Kaiowá levou a melhor com 5 kills. O menino joga bem. Levou aí o primeiro lugar dos 18 players. Kaiowá 5 kills. O Roberto. A Jenny. O Galhardo. O Viel. O Kushi. E o Dash. Junto com o Braddock fizeram uma kill. Nizem e o Biru fizeram duas kills. O resto passou debaixo da mesa. Zero kills aí na jogada. Pessoal agradeço aí todos que compareceram na nossa teste aí de X1 da Raid. Vamos ver se a gente consegue melhorar aí a performance do seu streamer. Agradeço mesmo. Peço desculpa aí em qualquer brincadeira. Valeu mesmo pelo apoio. Vamos encerrando essa transmissão. Bom descanso pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.